bom esse vídeo pequeno que eu vou fazer agora ele é só para mostrar uma outra possibilidade de compra lembra daquela subida que o euro dólar teve essa perna grande de alta que eu mostrei ela no 15 minutos e que isso aqui tudo você nos cinco minutos que é isso aqui tudo e no minuto que acho que não vai nem aparecer aqui estão longe que fica é toda essa alta aqui então quando o preço faz uma alta e como já falei ele tem colocar 15 minutos quando o preço faz uma alta assim ele tende a corrigir que alguns chamam de pullback outros chamam de correção outros chamam de retração ou chamam de recuo é tá então é normal que o preço faça um movimento de correção para continuar sua movimento de alta que nada vai subir para sempre assim tudo pode acontecer na verdade na bolsa mas então vou traçar a ferramenta fibonacci aqui acho que o começo aqui traça-se a ferramenta fibonacci então essa perna é 100 porcento ou seja ela é o movimento é bem que mesmo ela é móvel ela é o 100 porcento então o preço tende a corrigir 61,8 por cento na maioria das vezes talvez então tá aqui o 61,8 por cento depois de vão falar em números agora em outros números vão falar em pips o preço subiu 91 pips em um movimento então ele tende a corrigir 61,8 por cento desse dessa quantidade 60 pips então poxa 60 pips é muita coisa será que cai então o preço chegou justamente nessa região de 61,8 por cento tá aqui o 61,8 por cento mais ou menos nessa linha vermelha escura aqui um pouco acima né tá aqui o preço pode olha só onde o preço chegou então ele tá nessa região colocando no gráfico de 5 minutos 61,8 tá aqui e o preço tá lá na linha olha só na linha vermelhinha escura e o preço tá ali aliás na linha vermelhinha escura não é um pouco acima da vermelhinha escura tá aqui e o que acontece nos 5 minutos então o preço tá tá sentindo já uma reação já o preço já tá sentindo a reação apesar que fez um candle muito grande negativo ali tende a servir como resistência o meio e o seu e o seu e o seu topo tende a funcionar como resistência então não existe garantia de que vai dar certo eu até já fiz uma conta é o 15 minutos tá aí o movimento de alta e o preço chegando lá uma hora tá aqui o gráfico de uma hora na média de 72 períodos região importante também pra muitos operadores nessa estratégia do deep pullback ele teria que voltar até nessa região aqui que é a média de 100 períodos pra só então os operadores que operam nessa estratégia teria que esperar o preço chegar até ali ou seja fazer um pullback né uma correção após um movimento de queda fazer uma reação um movimento de correção em torno de 15 17 pips pra depois continuar vendo aqui eles esperariam chegar aqui pra poder vender esse é um tipo de estratégia essas outras aulas aí eu marco várias estratégias pra fazer teste agora essa estratégia que eu tô mostrando é simplesmente a estratégia que por exemplo o Marcelo Coutinho e a Fibonacci Queen conhecida como Fibonacci Queen rainha do Fibonacci mundialmente a autoridade máxima no assunto de Fibonacci esqueci até o nome dela agora mas eu posso pegar o nome dessa mulher aqui se é que esse livro tá aqui né acho que esse Fibonacci Trading é esse mesmo o livro é esse Fibonacci Trading How to Master the Time and Price Advantage como dominar a vantagem do preço e do tempo a Carolin Borodin sei lá como é que fala isso então essa Carolin ela é a Fibonacci Queen internalmente internacionalmente conhecida exemplo aqui de Fibonacci na capa do livro esse livro livro este que eu já li todo muito bom livro Carolin então essa mulher Carolin eu aqui no Brasil o principal atuante nessa área é o Marcelo Coutinho da Utrade o nome da empresa dele é Utrade e eles estariam operando agora comprado eles estariam comprando agora e várias outras pessoas espalhadas pelo mundo então esse é um tipo de estratégia simplesmente Fibonacci eles não alguns nem olham média não olham nada só olham essa questão do Fibonacci e onde é que está acontecendo esse Fibonacci está acontecendo na metade desse na metade desse candle grande positivo a metade dele acaba que se torna um lugar importante também e aí eles acabam olhando assim quais as outras coincidências que acontecem Fibonacci acontecendo numa média móvel acontecendo numa região de suporte acontecendo num candle importante entende aí começando a ficar positiva minha operaçãozinha está começando a dar um lucrinho e é isso aí depois eu gravo aqui a segunda parte para ver o que deu só para mostrar também outra coisa que a gente costuma olhar igual eu falei agora para quem opera Fibonacci costuma olhar também é que esse 61,8% dessa alta aqui eu estou com no gráfico de 5 minutos olhando bastante longe dá para ver até o dia 26 de dezembro aqui e hoje nós estamos no dia 31 de dezembro no gráfico de 5 minutos é muita coisa só para você ter uma noção aqui na tela aqui existem aqui 860 candles então só para você ver que tem uma linha de tendência aqui eu tracei agora essa linha de tendência que essa esse 61,8% dessa alta aqui está acontecendo exatamente na região de uma linha de tendência então isso é muito importante torna mais importante ainda essa região vou dar o zoom para você ver onde está passando a linha de tendência e onde está acontecendo aqui o 61,8% daquela alta então isso é muito importante vou colocar no gráfico de 15 minutos a linha de tendência que vê começando ali passa lá pega no fundo encosta no fundo encosta no outro fundo e agora está encostando ali pode ser pode vir a ser o fundo mas não tem garantia não existe garantia então só mais esse detalhe para ficar registrado estou voltando aqui de novo só para mostrar um exemplo disso que eu acabei de falar sobre o 61,8% que está acontecendo em uma linha de tendência peguei aqui e fui observar aqui no gráfico de uma hora existe isso isso aqui é desde 2 de dezembro esse movimento aqui começou no dia 2 de dezembro movimento de alta muito grande o preço corrigiu 61,8% aqui o 61 61,8% exatamente em uma linha de tendência essa linha aqui vou tirar o zoom aqui para você ver essa linha de tendência desde o dia 7 de novembro aqui então fez um fundo aqui tracei a linha de tendência inclusive ela já estava até traçada há muito tempo que eu tracei essa linha o preço chegou aqui e corrigiu aliás ele corrigiu até essa linha de tendência que é o 61,8% dessa alta e aí subiu aí uma quantidade enorme de pips 270 pips então só para você ter uma noção melhor e mais segura do que eu acabei de falar que quando essas correções acontecem em determinadas regiões elas se tornam mais fortes mais importantes ok esse é o gráfico de 60 minutos então onde que o preço se encontra agora hoje o preço se encontra veja quando eu fiz essa essa setinha que na época no dia 24 de dezembro eu fiz essa setinha porque o preço estava justamente na região da linha de tendência que eu tinha que tinha se traçado que eu tracei antes então o preço está aqui dessa distância que você está vendo aqui da linha de tendência o preço está exatamente 70 pips acima da linha de tendência ele pode cair mais? pode ele pode voltar até na linha de tendência ainda ele ainda pode cair 70 pips e continuar sem movimento de alta é comum é normal gráfico diário o que eu coloquei aqui no gráfico diário coloquei no gráfico diário que o semanal no gráfico diário escreveu assim semanal resistência do candle black semanal resistência eu quis dizer que isso aqui é uma resistência no semanal porque no semanal existe um candle black um candle preto negativo nessa região que o preço vai sentir resistência vou colocar no semanal então para você ter uma noção weekly semanal isso aquele é o candle grande após uma alta fazer esse movimento de alta fez um candle black aqui fez um que a gente chama de engolfo de baixa engolfo de baixa é quando após uma alta um candle grande envolve o anterior positivo um candle negativo envolve o candle positivo anterior então envolveu tudo e realmente o preço caiu aqui teve outro engolfo realmente o preço caiu um pouco aqui é um engolfo de alta um candle grande positivo envolvendo um candle negativo teve um movimento de alta aqui teve um engolfo de baixa mas o preço caiu muito pouco e depois aqui um engolfo o preço caiu um pouco também reagiu bom de modo diz que tem um candle preto aqui que a metade serviria como resistência não serviu e o seu topo serve como resistência e é onde eu escrevi e fiz aquela setinha escrevi no diário para prestar atenção no diário porque no semanal é uma região importante então o preço pode vir a cair aqui e voltar até a média cair uns 500 pips aqui então vou colocar no diário de novo daily diário só para ter uma noção olha só o que o preço fez naquele um dia que teve uma forte alta sentiu a resistência e já recuou 150 pips no mesmo dia foi no mesmo dia voltou 150 pips então o preço tende a cair aqui no diário essa é a situação no diário o preço tende a voltar até na média móvel ou daqui mesmo começar a subir tudo é possível então era isso decidi gravar só para mostrar essa questão bom pessoal a compra que eu tinha feito aqui naquela região dos 61,8% de fibonacci ela está indo aí devagar veja aqui nos 5 minutos você vê que o preço realmente sentiu um suporte naquela região e está fazendo uma alta leve e está aí originando em ganho de 52 dólares nesses últimos 4 minutos agora foi para 84 dólares mas tem aí esse candle que serve como resistência esse candle de baixo que serve como resistência vamos ver como é que o preço vai se comportar nesse momento o preço está rompendo a máxima do candle isso é muito positivo vamos ver se ele consegue se sustentar nesse nesse patamar eu vou traçar a ferramenta de fibonacci aqui porque nesse movimento de queda que é o 100% ele tende a voltar 61,8% e ainda continuar a cair então essa compra é uma compra certo risco isso vai depender vai depender muito aí do perfil do operador o que ele pensa o que ele quer se ele quer pegar uma reversão de tendência ou se ele espera pegar só um movimento de retração por exemplo aqui já está dando 182 dólares de lucro e o preço poderia chegar até na região de 61,8% e fazer uns 200 e poucos dólares e o operador encerrar porque ele está pensando o preço está caindo isso aqui é só uma correção para cima e vai voltar a cair então eu vou vender vai depender da pessoa eu estou fazendo essa operação mesmo só para mostrar mesmo aquela retração de 61,8% daqui desse ponto desse ponto aqui subiu corrigiu 61,8% ponto de compra e eu estou comprando não sei nem até que hora que eu vou ficar nessa compra vai ter esse esse fundo aqui esse fundinho aqui ele vai servir como resistência também o preço pode chegar até lá e cair então vamos ver aqui eu estou no gráfico de 15 minutos olha só no 15 minutos o que aconteceu naquela compra que eu fiz que já está dando 170 dólares o preço fez um engolfo de alta após o movimento de baixo o preço fez um candle positivo grande envolvendo todo o negativo anterior é um sinal de compra sinal de reversão muitos estão comprando exatamente aqui no rompimento desse candle que é o sinal eles esperam o rompimento do candle que envolveu o outro então ele rompeu aqui onde tem essa sombra o preço rompeu então muita gente comprou ali esperando que o preço reaja para cima no minuto olha no minuto o que aconteceu deixa eu apagar esse Fibonacci aqui então isso aqui já é uma uma compra muito boa numa tendência de queda você simplesmente o preço está caindo 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 deixa eu arrumar essa linha de tendência aqui o preço está caindo 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 e você poxa vou comprar como é que você sabe eu e o preço faz esse movimento de alta talvez poderia você falar nossa que sorte mas não você olhou a retração de Fibonacci no tempo maior e resolveu comprar no caso eu comprei aqui onde tem essa linha azul eu comprei 200 mil aqui nessa linha azul está lá escrito 200k comprei aqui e o preço começou a cair e subiu de novo então não foi bem a sorte claro que tem a sorte do preço realmente fazer aquilo que eu esperava agora olha só fez esse candle grande esse candle grande ele tende a funcionar metade dele como suporte e o fundo dele como suporte tem a linha de tendência que foi quebrada tem a média móvel de 72 que age como na queda ela age como resistência e ela também foi superada agora é normal que o preço faça o que que o preço corrija esse movimento de alta isso é normal então vou pegar aqui esse é o 100% o preço tende a corrigir até 61,8% e voltar a subir então é normal se o preço apesar que eu estou lucrando aqui 133 dólares é normal que o preço caia e eu vejo esse lucro diminuir para depois repara que o 61,8% deu quase na base do candle grande quase na linha que eu tracei como a base desse candle então é normal eu ver o lucro diminuir e eu aguentar firme com paciência sem ansiedade com calma e o preço tornar a subir então vou deixar marcada aqui essa região vou marcar esse pequeno movimento de alta aqui o movimento de quantos pips 17 pips e é normal o preço corrigir mais uns 11 pips para depois continuar subindo então vamos lá vamos aguardar veja que no gráfico de 5 minutos vamos olhar aqui eu esqueci de olhar no que 5 minutos aqui veja o lucro aqui está de 124 no momento veja aqui no gráfico de 5 minutos o que aconteceu eu tracei a ferramenta Fibonacci aqui 61,8% está ali aquela região vou traçar um círculo ali também para marcar onde é a região importante o preço pode subir até lá e simplesmente cair de novo talvez eu encerre essa operação quando 5 minutos chegar naquela região lá de 61,8% mas olha só o preço fez esse candle grande o topo dele não funcionou como resistência e o preço passou forte para cima isso é um ótimo sinal um sinal de recuperação fez um candle que a gente chama de um candle que é chamado de martelo invertido martelo invertido o próprio nome já diz aqui é um martelo que não foi acionado a máxima dele não foi rompida após uma queda fez esse martelo mas não foi rompido e agora ele fez um martelo invertido com a cabeça para baixo isso também depois de um fundo é muito importante na verdade ele é chamado de gravestone gravestone ou sepultura quando ele tem um corpinho bem pequenininho igual está aqui ele é chamado de gravestone gravestone eu esqueci o nome em português não sei se é sepultura e aí ele fez esse candle grande aqui cuja metade vai funcionar como suporte para mostrar isso para vocês eu vou fazer uma comprinha pequena aqui comprei 50 mil aqui nessa metade onde o preço veio aqui na metade e a sua a base desse candle grande também serve como suporte principalmente após o movimento de queda isso é Steve Nisso que explica nos seus livros Japanese candlestick alguma coisa candlestick japonesa se ele continuar se ele fizer um candle grande se esse candle esse candle negativo for grande ele vai formar o que os japoneses chamam de estrela da noite alguns chamam de estrela da tarde é o even star apesar que o movimento de alta é pequeno mas ele pode configurar um even star e tornar o seu movimento de queda ok pessoal olhando isso no gráfico de um minuto outra curiosidade também para você que está começando a estudar agora o mercado análise técnica um outro fator importante é que essa linha pontilhada bem cinzinha claro aqui você vê que tem uma na extremidade superior outra no meio e outra na extremidade inferior isso é um estudo chamado Bollinger Bands ou bandas de Bollinger veja como é que são duas bandas uma banda superior e uma banda inferior e tem uma média baseada em um estudo baseado em médias móveis na tendência de baixa quando o preço vem até a banda inferior ele tenta corrigir até na sua metade vem até na banda inferior aliás na inferior volta até a metade cai vem até inferior volta até a metade então na tendência de baixa a linha média no caso aqui uma média de 20 períodos tende a funcionar na tendência de baixo como resistência e por isso cai na tendência de alto é o contrário ela funciona como suporte por isso vai até lá fora lá em cima volta até no meio vai até lá fora volta até na média do meio um exemplo aqui uma pequena tendência de alto aqui o preço subiu foi até na metade dela subiu até lá fora veio até mais ou menos na metade voltou e não conseguiu subir mais caiu até na inferior veio até na média caiu até na inferior veio na média inferior média inferior média inferior média inferior média e aí foi onde eu fiz aquela compra e aí a média ele sentiu mas já não caiu tanto e extrapolou pra cima e no 1 minuto o que eu queria mostrar é isso no 1 minuto o preço onde eu fiz essa comprinha de 50 mil baseado na metade daquele candle dos 5 minutos no 1 minuto também ele formou um candle grande no 1 minuto ele também formou esse candle grande então essa comprinha que eu fiz de 50 mil só pra mostrar pra você ela tá acontecendo exatamente na região da linha da média da banda de bowling então olha só que o preço tá segurando aqui já por 4 minutos 5 minutos 1, 2, 3, 4 5 minutos aqui na região da média da banda de bowling ele tende agora fazer um movimento de alta então faz de conta que eu não tô comprado em nada eu sou um cara que tô olhando isso agora eu opero baseado além de outros fatores eu opero baseado na banda de bowling então o que eu vou fazer eu vou esperar o preço romper essa máxima aqui desse candle quando o preço romper essa máxima aqui eu vou fazer uma pequena compra uma compra de uns 50 ou 100 mil só pra pra gente saber o que que aconteceria nessa compra vou colocar aqui 100 não vou colocar 100 vou colocar 70 então se o preço romper eu vou colocar 100 mesmo pra ficar redondinho pra vocês verem o que que 100 mil daria no forex olha só o preço tá reagindo ó já foi rompeu a máxima desse candle que eu falei acabou de romper deu uma pequena recuada pequena mesmo e agora é analisar essa é uma estratégia de bandas de bowling poderia dizer que ela tá misturada com a estratégia de olhar o candle tamanho do candle né tá na metade do candle funciona como suporte coincidiu com a banda de bowling pronto se eu operasse só baseado de candle e de banda de bowling essa era a estratégia perfeita aliás uma oportunidade perfeita vamos dar uma olhadinha então na outra estratégia que é a estratégia de deep pullback pullback profundo ah tá olha só o preço corrigiu eu tinha marcado aqui com a bolinha onde seria o preço tava aqui assim mais ou menos nesse ponto onde seria uma possível reação até onde iria uma possível reação antes dessa reação acontecer eu tinha dito que o preço pra quem opera nessa estratégia de deep pullback era comum o preço subir mesmo na tendência de queda ele subir até na média amarela que é a média de 100 períodos e tornar a cair ele não subiu até ali na hora que eu estipulei que eu coloquei aquela bolinha ele não subiu mas ele subiu aqui então eu vou transferir pra cá essa setinha porque alguém que opera essa estratégia talvez tenha feito uma venda aqui simplesmente esperando que o preço continue seu movimento de queda né e a pessoa ganhar pelo menos 14 pips pelo menos até esse fundo aqui e aí eu vou fazer uma vendinha nessa estratégia aqui já pra gente ver o que que daria já passou da hora na verdade a venda tinha que ter sido feita aqui né já teria dado aí 4 pips e tal mas aí agora como já passou da hora eu vou traçar uma linha aqui nesse fundo quando o preço passar desse fundo aqui eu vou fazer uma venda baseada unicamente na média de 100 períodos onde o preço ainda está é verdade que tem esse candle grande aqui que ele vai ser um um obstáculo pra essa venda que o fundo dele e o meio funcionam como suporte então pra quem entende de candles talvez pensaria duas vezes antes de fazer essa venda como eu entendo um pouco de candles então pensaria duas vezes antes de fazer essa venda mas quem não considera isso faria essa venda perfeitamente aqui no rompimento dessa mínima ou já teria feito aqui em cima bom agora eu vou dar uma pausa vou esperar bom passou um tempo um tempinho razoável eu tinha falado que esse candle positivo que estou aqui no gráfico de 5 minutos vou começar pelo de 15 o de 15 tinha feito um engolfo de alta tinha feito um engolfo de alta eu falei que algumas pessoas entraram aqui no rompimento da máxima desse candle que fez o engolfo quem entrou viu o preço corrigir viu o seu dinheiro diminuir e agora está vendo o seu dinheiro já no lucro porque o preço já está acima dessas duas máximas desses dois candles a linha de tendência está passando aqui uma linha de tendência antiga está passando aqui um ponto importante e você vê que no gráfico de 15 minutos a metade desse candle serviria como suporte para os preços e se não servisse o fundo dele serviria então mais ou menos a metade aqui um pouco para baixo vou ver nesse candle o preço desceu até aqui o preço caiu até para baixo da metade ficou na metade do caminho entre a metade e o final e aí o preço corrigiu e ainda nesse nesse candle o preço voltou e fechou fechou aqui na metade do candle mais ou menos e aí agora conseguiu superar a máxima a partir dessa metade fazendo 10 pips a minha compra está indo bem obrigado está aí 190 190 180 dólares nesse nesse meu simulador aqui todas as compras que eu fiz buy 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 compra 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 200 mil ali em cima 200 quilos ali em cima 100 quilos aqui naquela naquela hora que eu comprei na banda de bola que do 1 minuto e aqui eu nem lembro mais qual foi a estratégia que eu usei aqui pra fazer essa compra agora não lembro mais o vídeo estava pausado então esse cenário nos 15 minutos esse quendo servindo como suporte deixa eu levar por 5 minutos 5 minutos eu tinha falado do 5 minutos eu tinha falado também desse quendo positivo que a metade dele poderia servir como suporte serviu nesses 3 quendos 15 minutos o preço ficou 15 minutos aqui nessa metade dele se suportando mas sem força pra subir porque afinal de contas estamos na tendência de baixo e que eu até tracei a linha rosa e depois eu tracei uma linha também na base dele no início dele no fundo dele e o preço veio exatamente até o fundo dele e corrigindo aí 15 e já continuando a sua tendência 15 pips então quem comprou baseado no fundo desse candle já está vendo um bom lucro de 15 pips em questão de 4 minutos entende algo muito bom mesmo então nos 5 minutos o preço está fazendo isso realmente está fazendo um movimento inclusive esse movimento aqui chama pivô um pivô de baixo porque quando o preço cai o preço está sempre caindo e fazendo fundos mais baixos olha só o preço caiu fez um fundo aqui subiu fez um fundo ligeiramente mais baixo corrigiu fez um fundo mais baixo corrigiu para cima fez um fundo mais baixo corrigiu para cima e fez um fundo mais baixo e aí fez um fundo e agora corrigiu e fez um fundo não mais baixo ou seja um fundo mais alto do que o anterior esse movimento ele é chamado na análise técnica de pivô é um movimento que inicia um movimento diferente ele inicia uma nova direção do preço vou fazer uma linha de tendência ascendente porque agora o preço já fez um fundo e um novo fundo só que mais alto então eu traço uma linha de tendência ligando esses dois fundos e ela vai funcionar no futuro como resistência como suporte para os preços vamos supor que agora o preço caia ele vai sentir resistência suporte aqui nessa linha de tendência ascendente vai tornar subir de novo tende a tornar subir de novo então essas três compras totalizando essas três compras que eu fiz está dando um total de 231 dólares de lucro em alguns minutos um total de um total de 400 mil dólares em compra de euro dólar precisaria de muito dinheiro para fazer isso 400 mil nessa corretora você precisaria de de 500 dólares na sua conta se você tivesse 500 dólares na conta porque você pode operar até 500 vezes mais esse valor 250 mil ah não você precisaria de 1.000 1.000 1.75 750 dólares 750 dólares 750 vezes 500 1.000 um pouco mais 8 800 reais eu estou ruim de matemática 800 vezes 500 isso 400 mil 400 mil se você tivesse 800 dólares na sua conta você poderia comprar essas fazer essa mesma compra aqui de 400 mil dólares reais com 800 dólares você poderia comprar 400 mil em euros 400 mil dólares em euros em euro dólar olhando no 1 minuto agora para encerrar veja que bacana no 1 minuto no 1 minuto eu tinha feito ele fez aquela onda de alta que já tinha me dado o lucro e eu falei que era normal ele corrigir até 61,8 61,8 era normal o preço mesmo que após uma alta corrigir e eu ver o dinheiro diminuir ver o dinheiro diminuir e ele cair 61,8% dessa alta e ainda assim o preço continuasse o movimento de alta que era natural era saudável para alta para a tendência uma coisa saudável para a tendência ainda então o que o preço fez aí eu comprei 100 eu comprei 100 mil aqui na na estratégia da banda de bolling na metade aqui nesse candle eu comprei está marcadinho aqui a linha azul está vendo 100 mil aqui nessa linha azul exatamente nesse ponto onde tem uma pontinha uma pontinha azul aqui eu comprei 100 mil e o preço começou a querer subir mas não consegui subir caiu eu encerrei aquela operação mais ou menos aqui sim eu encerrei porque quando eu vi já tinha passado era muito estava vendo outra coisa aqui encerrei aquela operação não na verdade eu não encerrei eu achei que tinha encerrado depois está ativado aqui ainda eu não encerrei e aí voltando aqui os 61,8% o preço chegou justamente naquela área dos 61,8% fez esse candle corrigiu deixou essa sombra fechou aqui e aí ele enrolou um minuto dois três minutos na mesma região quatro minutos quatro minutos cinco minutos subiu voltou segurou na mesma região de 61,8% e aí continuou o seu movimento de alta eu vou diminuir aqui para você ver olha só quando ele corrigiu até o 61,8% o que aconteceu simplesmente daqui para frente ele foi 12 pips 13 pips para cima superando ainda a máxima de antes então olha só como é interessante às vezes alguém poderia pensar está caindo está caindo vou vender vou vender mas ele não imaginaria que o preço ainda poderia voltar tudo de novo para cima e ainda passar daquele ponto é um negócio muito interessante vou fazer uma linha de tendência aqui unindo esses dois fundos igual eu fiz no gráfico de cinco minutos esse candle alto aqui tende a funcionar como suporte essa região aqui funcionar como suporte então daria aí deixa eu vir aqui de ferramentas colocar uma setinha aqui para quem quisesse fazer uma compra aqui eu não vou fazer porque eu já tenho três operações abertas estão dando aí um total de 185 dólares só que esse candle vai ser uma pedra no sapato ok então deixa eu dar uma pausa aqui vamos olhar nos 15 minutos é uma linha de tendência ok eu poderia encerrar agora com esse look de 176 mas eu vou deixar em aberto bom pessoal o tempo passou mais um pouco e eu deixei só aquela bolinha aqui do 61,8 só para mostrar mesmo apaguei para ficar mais limpo aqui o gráfico vou apagar essa linha de tendência também porque ela foi rompida e agora ela já não vai surtir mais efeito é o que que acontece então eu tracei a linha de tendência de alta olha que o preço estava aqui olha a gente fez esse fundo né tracei o preço foi lá em cima igual eu já tinha falado aquela compra que eu disse que alguém poderia fazer baseada nesse fundo desse candle coloquei a setinha aqui o preço realmente deu funcionou como um suporte durante todos esses minutos aqui 1,2,3,4,5,6,7,8,9 durante 10 minutos durante 11 minutos contando com esse o preço serviu como essa região de preço serviu como suporte e o preço ensaiou uma reação uma alta mas não conseguiu eu tinha falado não sei se você lembra mas eu tinha falado que esse candle seria um uma pedra de tropeço seria um obstáculo aqui pro preço então o preço realmente chegou lá no topo dele primeiro chegou na metade dele aqui chegou na metade dele e sentiu e voltou depois tentou de novo foi lá no topo dele sentiu a pressão e caiu quem vendeu baseado nesse candle de baixo aqui realmente acertou veio 7 pips quem comprou aqui como eu coloquei a setinha aqui viu o preço subir um pouco ficou alegre mas depois viu perder tudo e ficar com prejuízo e agora o preço chegou na linha de tendência e eu falei que o preço tenderia a sentir um suporte aqui nessa linha de tendência quando ele voltasse eu falei que era normal ele voltar até na linha de tendência e continuar a subir e ele sentiu o suporte e já está aí com 6 pips de alta entende outra linha de tendência pode ser traçada aqui já que o preço já fez um fundo e um topo mais baixo pode ser traçada uma linha de tendência aqui que está sendo rompida inclusive nesse momento eu estou aí com 278 dólares provável que eu encerre essa operação agora essas três operações todas as três lucrativas uma está dando 181 descontado já tudo a outra 28 e a outra 45 então é provável que eu já encerre agora até porque eu tenho que fazer outras coisas agora e não vou poder ficar olhando aqui mais eu vou encerrar inclusive agora close all ou seja fechar tudo quanto que dá tudo isso dá 283 dólares isso fechei as três operações agora são 8 e meia da manhã poderia com quase 300 dólares até 8 e meia da manhã nada mal então é uma situação que é possível ganhar é possível ganhar dinheiro no florex é possível fazer operações no mercado financeiro por mais que você não tenha bola de cristal não conheça o futuro é possível ganhar e é isso eu torço para que você que está começando a estudar agora realmente se dedique e tenha sucesso assim como desejo sucesso para mim também eu desejo para você então pessoal uma olhada no gráfico de 5 minutos antes de encerrar o vídeo o gráfico de 5 minutos está aí o fundo do candle serviu como suporte esse candle é um obstáculo para os preços mas está na linha de tendência o preço pode continuar subindo bastante o gráfico de 15 minutos está desse jeito está fazendo um candle forte que também vai servir é interessante que esse candle no 15 minutos também ele por sua vez vai servir a metade dele como suporte o fundo dele como suporte para os preços então ainda vai dar um pouco de trabalho para esse preço cair aí inclusive eu vou deixar eu vou deixar comprado aqui uma quantidade pequena para me parar de olhar baseado no gráfico de 15 minutos que tem uma tendência muito grande há muito tempo o gráfico de uma hora também está aqui o gráfico de uma hora o preço na região de 72 vou deixar uma quantidade pequena aí de 30 30 mil comprada esperando que o gráfico de uma hora tenha uma reação esperando que o gráfico de 15 minutos que é um pouco mais lento também do que o de 5 de 1 que ele tenha aí uma reação legal o gráfico de 5 agora na outra estratégia de pullback eu marquei aquela hora na média de 100 períodos é outra estratégia usando a média de 50 períodos de 100 períodos e de 200 períodos pullback profundo então o preço está na tendência de queda então ele faz uma grande pernada para cima mas é um pullback profundo grande então eu marquei ali naquela hora e o preço caiu em 9 pips teria dado uma vendinha razoável e aí ele chegou na média de 200 teria dado uma venda aqui também na média de 200 só que menos ainda 8 pips e o preço voltou tudo a pessoa que vendeu aqui já teria saído da operação já com pequeno prejuízo vou também traçar aqui essas linhas de tendência elas são úteis em qualquer tipo de estratégia ela é importante veja que o preço chegou aqui olha como reagiu bonito rapidamente fez uma perna muito forte de alta muito forte porque ela é muito ascendente muito inclinada para cima significa muita força grafo diário grafo de 1 hora grafo de 15 minutos vou deixar no grafo de 15 minutos aqui vou deixar uma as linhas de suporte na metade do candle e vou deixar uma outra aqui na base grafo de 5 minutos que está daquele jeito nesse momento ele não vê até na média mas ele está vindo aqui então é um ponto a se preocupar que é uma região onde o preço tende a sentir resistência e tornar a cair de novo é tanto que já sentiu se você observar esse candle ele foi até lá em cima deixou aquela sombra e quando ele recuou ele deixou a sombra então é possível que o preço realmente torne a cair após ter tocado a média de 72 períodos então pessoal assim eu encerro inclusive vou até encerrar essa operação que ela também não está dando certo isso pronto eu já fico livre pedi 3 3 dólares 3 e 3 dólares acho eu fui 30 nem vi direito é por que porque o preço fez um sinal de queda muito forte aqui no minuto no minuto ele fez um 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 engolfo de baixo um candle forte negativo envolvendo o candle positivo anterior então eu vou ficar de fora que eu já fico mais tranquilo e já vou preocupar com outras coisas aqui ok pessoal um abraço espero que você tenha entendido e que tenha ajudado de alguma maneira então um abraço a todos e até a próxima até o próximo vídeo